Os meninos aprontam com Jorge. O Jorge encontrou no chiclete a mão de sua arma! Cuidado, gente. Se alguém encostar nele, ele vai pegar a mão do seu. E o primeiro dia não vai ser nada fácil. Como seus colegas te receberam? Muito bem. Eles me deram uma rasteira. Eles me derrubaram e depois fizeram tocar num tal chiclete aí. Nesta terça, seis e quinze da tarde. Ele ia fugir pra nunca mais ter que voltar pra aquela escola. Carrocel. Carrocel.